E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui, dando para vocês mais um guia de Monster Hunter Rise Sunbreak em um quadro que eu ainda não decidi um nome para esse quadro, mas esse é um quadro de experimentação e vai servir como uma espécie de universidade Monster Hunter onde a gente vai documentar várias skills do game e deixar aqui em uma playlist bonitinha para que fique de forma fácil para vocês entenderem o funcionamento das skills e de repente encaixar essas skills aí nas builds de vocês, ok? Hoje o primeiro episódio com a skill Abandono, também chamada de Derelection na versão em inglês, ok? Se você quiser apoiar o meu trabalho, você pode se tornar um membro apoiador do canal olhada no botãozinho azul aí, veja as opções Eu deixo também vários links aí na descrição, se você tiver interesse em algum produto ou mesmo algum produto que não tem nada a ver com os que estão no link só de você acessar por um dos meus links e fazer a compra, você apoia demais aqui, tá? Isso ajuda muito, beleza? Então, sem mais delongas, bora para o vídeo Pois bem, meus amigos, vocês já devem ter visto algum caçador por aí, né? Fazendo uma caçada com esses Curios ao redor do caçador Isso vem da habilidade chamada Abandono, ok? Aqui eu estou utilizando apenas para critério de curiosidade, né? Eu deixei o meu Hunter com 60% de afinidade E coloquei skills, somente skills necessárias mesmo Deixei ali skills de afinidade Abandono nível 3, indignação veio de bônus por conta das peças que eu utilizei para colocar o Abandono no nível 3, beleza? Beleza? Vocês estão vendo ali o meu HP está com 1 de HP Isso basicamente é por conta do funcionamento dessa skill Deixa eu mostrar aqui na prática Abandono no nível 1, né? Ela vai aumentar ali o seu valor de ataque de status e ataque elemental Se você estiver utilizando o pergaminho vermelho E vai aumentar o seu poder de atordoamento E o aumento do atributo ataque Se você estiver usando o pergaminho azul, ok? Basicamente ele faz a mesma coisa Só que fazendo aumentos maiores Se você colocar a skill no nível 2 E a skill no nível 3 Beleza? Vamos para a prática Usando aqui a mega poção Para a gente voltar o nosso HP Porque na prática, como é que funciona? A gente está agora no pergaminho vermelho Certo? Pergaminho vermelho Vai aumentar ali o valor elemental, né? E o valor de status Eu vou trocar para o azul Que aumenta o nosso valor de ataque Então o meu valor de ataque no momento Está 335, certo? Lembra que eu estou com 3 curios aqui Quando eu trocar Ele vai resetar para 1 curios Troquei para o azul A gente foi... Estava com ataque 360 agora, né? Deixa eu voltar para vocês verem Ó Ataque 335 Como eu mudo para o azul Ele já soma ali Mais 25 de ataque Então 360 E viu que voltou para apenas 1 curios Então Como é que funciona? Sempre que você troca Ali o pergaminho Ele começa a contagem Ele fica com 1 curios E aí a cada 50 segundos Ele vai aumentando Ele vai aumentando O número de curios Ok? E a cada aumento de curios Ele aumenta um pouquinho também Do atributo Então a gente está aqui Com 360 Quando aumentar o curios Vocês vão ver Que o meu ataque Ele vai aumentar também Deixa passar 50 segundos Isso vai acontecer Como vocês podem ver O segundo Koryu apareceu O ataque aumentou Para 365 O terceiro Koryu apareceu Ele aumentou o ataque Para 370 Basicamente Ele vai ficar drenando A nossa vida A gente vai ficar com a barra vermelha Ok? E ele drena até 1 de HP Agora eu quero que você observe Duas coisas O nosso elemento É 28 Se eu trocar Para o outro pergaminho Ele vai agora Diminuir o meu atributo ataque E vai aumentar O meu atributo de elemento Tá? Então depende muito Da build Que você está usando Para qual pergaminho Você vai usar Quando essa skill estiver Ativa no seu set E observe outra coisa Também Quando eu fizer A mudança de pergaminho Se eu estou com 3 Koryu Ele vai voltar Bastante da minha vida Depende do número De Koryu Ele aumenta Mais ou menos A quantidade de vida Restaurada Quando você troca O pergaminho Vamos lá Ó Tá vendo? Ele voltou ali Dois terços Da nossa barra de vida Porque ele Gastou dois Koryu Para isso E o nosso ataque Que estava De 370 Voltou Para 335 E o nosso elemento Foi Para 38 Ok? Recapitulando Eu estava Com 28 Trocou Foi para 38 Agora a gente espera 50 segundos E ele vai fazer O aumento Do elemento raio Apareceu o segundo Koryu Aumentou o elemento raio Para 43 Chegou o terceiro Koryu Aumentou o nosso elemento Para 48 Um detalhe é Se por acaso Você chegar Aonde HP Antes de invocar O terceiro Koryu Ele não invoca Ele fica preso Ali no primeiro Ou no segundo Para isso Você precisa Voltar seu HP Para ele continuar Drenando E aí ele invocar Mais um Beleza? Fiquem ligados nisso E a skill Ainda diz o seguinte Se você está No pergaminho azul Ele aumenta O poder de atordoamento Certo? No momento A gente está No pergaminho alaranjado Então eu vou dar Três golpes Aqui Utilizando o triângulo Um Dois Três Não estunou Aqui A A estátua Né? Essa estátua Do treinamento Um Dois Precisou de cinco golpes Ok? Agora a gente vai esperar Ela Normalizar E eu vou Trocar De pergaminho E a gente vai executar Novamente Troquei Pergaminho azul Ele aumenta O poder de atordoamento Então vamos lá Vou dar Três golpes Agora Um Dois Três Está aí Nocauteado De fato A skill Facilita Você Nocautear O monstro Aumento A facilidade O poder De atordoamento Beleza? Com isso Praticamente a gente Demonstra Tudo de mais Importante Da esquiva Vou deixar as tabelinhas Para vocês Com os valores Que se soma Para cada Aumento De curio E para o nível De habilidade Também Espero que tenham gostado Do vídeo Não esquece De deixar a sua avaliação Comentário Se esse vídeo Te ajudou Tá bom? Se você caiu de paraquedas Se convite Para se inscrever Também Ative o sininho Para não perder Os próximos vídeos Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu E Fui E Legenda Adriana Zanotto